Jonatas Kep, o número 1 de Recife MC Babu Zera Pipil Aquecimento da VK Explodiu Quando ela dança para tudo jogando é um absurdo Tem que respeitar A japa tá na pista Sua bunda terrorista agora vai se apresentar Ela senta com cara de mal Aquecimento do Zé Ela senta com cara de mal Ela senta com cara de mal Ela senta com cara de mal A mão, a mão, a mão A mão, a mão de pedra dura Não tô contra o ataque fora Vai fazer na posição Deixava Deixava Aham, vou sentando sorrindo Aham, vou sentando sorrindo Vê se tu goza pra fora Essa porra dentro nós tem um minuto Aham, vou sentando sorrindo Aham, vou sentando sorrindo Vê se tu goza pra fora Essa porra dentro nós tem um minuto Aham, vou sentando sorrindo Vê se tu goza pra fora Essa porra dentro nós tem um minuto Malícia no beat E Jota no beat E m m, esses cara tão pior do que os garfoneiros E a COVID-19 tá doida Aham, vou sentando sorrindo Aham, vou sentando sorrindo Vê se tu goza pra fora Essa porra dentro nós tem um minuto Aham, vou sentando sorrindo Aham, vou sentando sorrindo Vê se tu goza pra fora Essa porra dentro nós tem um minuto Aham, vou sentando sorrindo Vê se tu goza pra fora Essa porra dentro nós tem um minuto Mas faz, mas faz, mas faz Você tá na posição Jonatas Kep, o número 1 de Recife